Essa é a música nova, Ginaldo e Colônia Solteiro na balada Simbora, bora Alô meu amigo Rossi Farias Simbora De Nailton e Colônia Vai dançar Solteiro, solteiro Na balada vem dançando, dançando, dançando Vem reggae, solteiro, solteiro Na balada vem dançando, dançando, dançando Vem reggae, solteiro, solteiro Na balada vem dançando, dançando, dançando Vem reggae, solteiro, solteiro Na balada vem dançando, dançando, dançando Vem reggae, solteiro Tá todo mundo lá, agora pode pão A moda agora é fechar só que a Tá todo mundo lá, agora pode pão A moda agora é fechar só que a Simbora, bora Solteiro na balada é assim papai Só beijar e só ficar Simba Solteiro, solteiro Na balada vem dançando, dançando, dançando Vem requebrando Solteiro, solteiro Na balada vem dançando, dançando, dançando Vem requebrando Solteiro, solteiro Na balada vem dançando, dançando, dançando Vem requebrando Solteiro, solteiro Na balada vem dançando, dançando, dançando O saldo vem requebrado, pra todo mundo lá, agora pode ficar A moda agora é fechar só ficar Pra todo mundo lá, agora pode ficar A moda agora é fechar só ficar Bora vir, Serginal de companhia Alô Mineirinho, RD Informática, na Santa Efigênia Tamo junto, simbora! Ei, ei, você aí, vem curtir o meu som Sobe, desce, vira e mexe, vem dançar Requida, requida, requida Ei, ei, você aí, vem curtir o meu som Sobe, desce, vira e mexe, vem dançar Requida, se aqui é o meu som Balança, balança, requebra periguete Sobe, sobe, desce, sobe, sobe, desce Balança, balança, requebra periguete Sobe, sobe, desce, sobe, sobe, desce Vem, vem, pode balançar Requebra periguete, dança periguete Dança e mexe sem parar Sobe, 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 desce, sobe, sobe, desce Vem, vem, pode balançar Requebra periguete, dança periguete Dança e mexe sem parar Sobe, 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 desce, sobe, sobe, desce Vim, bora, bora, essa é o seu brilhante Marginal, tem companhia que não aguarda o vivo Simbora, bora Ei, ei, você aí, vem curtir o meu som Sobe, desce, vira e mexe, vem dançar, requebra Requebra, requebra Ei, ei, você aí, vem curtir o meu som Sobe, desce, vira e mexe, vem dançar, requebra Balança, balança, requebra, periguete Sobe, sobe, desce, sobe, sobe, desce Balança, balança, requebra, periguete Sobe, sobe, desce, sobe, desce Vem, vem, pode balançar, requebra, periguete Dança, periguete, dança e mexe sem parar Sobe, sobe, desce, sobe, sobe, desce Vem, vem, pode balançar, requebra, periguete Dança, periguete, dança e mexe sem parar Son, sobe e dança, son, sobe e dança Bora, bora Bora, bora Sérgio Náutico Pânia Em nome do Gia, gravações, gravando ao vivo Hoje é festa, quero diversão, balança, balança, dança até o chão Hoje é festa, quero diversão, balança, balança, dança até o chão As mina vira nesse pancadão, vem dançar nesse suingão As mina vira nesse pancadão, vem dançar nesse suingão Vem, vem, vem dançar É o monte da rock, vem Vem, vem, vai lá Vem, vem, vem dançar Vem, 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 vai lá O que é que é isso, papai? Desce, desce, chão, chão, balança, dança O que é que é isso, papai? Desce, desce, chão, chão, balança, dança Sérgio Náutico Pânia Vem, avanço, sessão Hoje é festa, quero diversão, balança, balança, dança até o chão Hoje é festa, quero diversão, balança, balança, dança até o chão As mina vira nesse pancadão, vem dançar nesse suingão As mina vira nesse pancadão, vem dançar nesse suingão Vem, vem, vem dançar Vem, 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 vai lá Vem, vem, vem dançar Vem, 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 vai lá O que é que é isso, papai? Desce, desce, chão, chão, balança o mozão O que é que é isso, papai? Desce, desce, chão, chão, balança o mozão Sérgio Náutico Pália O baile tá lotado, escuta o som do paredão As meninas tá chegando, é só o uísque no copão Pra tocar no paredão e também no cabaré O meu carro tá chegando, tá lotado de mulher O baile tá lotado, escuta o som do paredão As meninas tá chegando, é só o uísque no copão Pra tocar no paredão e também no cabaré O meu carro tá chegando, tá lotado de mulher Desce, desce, desce o piriguete, bora vem Esse é o swing do moleque Desce, desce, desce o piriguete, bora vem Esse é o swing do moleque, vai lá Sérgio Náutico Pália Avança o sucesso Bora, bora, bora O baile tá lotado, escuta o som do paredão As meninas tá chegando, é só o uísque no copão Pra tocar no paredão e também no cabaré O meu carro tá chegando, tá lotado de mulher O baile tá lotado, escuta o som do paredão As meninas tá chegando, é só o uísque no copão Pra tocar no paredão e também no cabaré O meu carro tá chegando, tá lotado de mulher Desce, desce, desce o piriguete, bora vem Esse é o swing do moleque Desce, desce, desce o piriguete, bora vem Esse é o swing do moleque, vai sim, bora Isso é sucesso ganal de companhia Isso é sucesso ganal de companheia Gravando ao vivo Vambora, vem Ei gatinha, diz pra mim, quem te fez sofrer assim? Eu preciso te falar, não vale a pena, eu sofri Diz pra mim, que eu posso te falar, bem vaginho Com carinho, eu vou tocar, com as tuas mãos, como é bom amar você Eu te amei, bom que te encontrei, vem, vem meu benzinho Viver ao lado meu Eu te amei, bom que te encontrei, vem, vem meu benzinho Viver ao lado meu Ei gatinha, diz pra mim, quem te fez sofrer assim? Sofrer assim, eu preciso te falar, não vale a pena, eu sofri Diz pra mim, que eu posso te falar, bem vaginho Com carinho, com carinho, eu vou tocar, com as tuas mãos, como é bom amar você Eu te amei, bom que te encontrei, vem, vem meu benzinho, viver ao lado meu Eu te amei, bom que te encontrei, vem, vem meu benzinho, viver ao lado meu Jinaldo em companhia, mais uma vez falando de amor Se esse é sucesso inédito, euつivo, Bill John Getよねí E companhia, vem, vem, vai, vem, 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 vem E no meu jardim brotou Você não me deu valor Agora diz que quer voltar Só lembranças e nada mais Tudo aquilo ficou pra trás Você nunca me amou Só me machucou Mas um dia vai passar Você vai encontrar alguém um dia Pra me amar sem ser amada Assim como eu estou Pois tudo na vida passar Eu encontrei Meu grande amor Assim como você vai me esquecer Pois tudo na vida passar Eu encontrei um grande amor Foi você quem quis assim Você nunca me amou Só me machucou Mais um dia vai passar Você vai encontrar Você vai encontrar alguém um dia Pra me amar sem ser amada Mas um dia vai passar Eu encontrei um grande amor Assim como você vai me esquecer Pois tudo na vida passar Eu encontrei um grande amor Foi você quem quis assim Bora, bora, bora Festa boa, bora, 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 bora Festa boa, bora, 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 bora Festa boa, bora, 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 b Só vai dar eu e você, mulherada tá chegando, só querendo é beber Ora vem, isso aqui é o ritmo, se pode, se pode Zinailton e companhia pra dançar Festa boa é assim, tem morena, tem loirinha, tem novinha, danadinha, só querendo é beber Festa boa é assim, tem morena, tem loirinha, tem novinha, danadinha, só querendo é beber Já festei meu baratão, creve e bate pra valer, mulherada tá chegando Só querendo é beber Só vai dar eu e você, mulherada tá chegando, só querendo é beber Só vai dar eu e você, mulherada tá chegando, só querendo é beber Ora vem Mais uma pessoa anti-amor, chinelton e companhia, sem sucesso novo Solidão sempre vem a castigar Pra ter um grande amor é preciso chorar Lá vem a noite fria e eu a pensar Será meu Deus, se ela vai voltar Será meu Deus, se ela vai voltar Naquela estrada ela partiu sem mim Leve contigo o meu abraço e o meu adeus Será meu Deus, pra amar tem que chorar Naquela estrada ela partiu sem mim Leve contigo o meu abraço e o meu abraço e o meu abraço e o meu adeus Será meu Deus, pra amar tem que chorar Naquela estrada ela partiu sem mim Leve contigo o meu abraço e o meu abraço e o meu adeus Será meu Deus, pra amar tem que chorar Naquela estrada ela partiu sem mim Leve contigo o meu abraço e o meu abraço e o meu abraço e o meu adeus Será meu Deus, pra amar tem que chorar Será meu Deus, pra amar tem que chorar Serginal tem companhia gravando ao vento E não deixa eu gravar, só gravam tudo Chega o fim de semana, eu vou sair, vou na balada Eu quero curtir, bebendo na balada Chega o fim de semana, eu vou pra mim, vou na balada Eu quero curtir, bebendo na balada Se você não for, eu vou tomar uma gelada Curtir com a mulher gata, bebendo na balada Se você não for, eu vou tomar uma gelada Curtir com a mulher gata, bebendo na balada Sai, 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 bebê, bebê, bebê Curtindo com você, mexendo com você Sai, 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 bebê, bebê, bebê Curtindo com você, mexendo com você Vambora, bora, saque ao vivo China, eu tenho companhia Diretamente de São Paulo pra todo o Brasil Chega o fim de semana, eu vou sair, vou na balada Eu quero que eu curte, bebendo na balada Chega o fim de semana, eu vou sair, vou na balada Eu quero que eu curte, bebendo na balada Se você não for, eu vou tomar uma gelada Curtir com a mulherada, bebendo na balada Se você não for, eu vou tomar uma gelada Hoje pra mulherada, bebendo na balada Sai, 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 bebê, bebê, bebê Curtindo com você, baixando com você Sai, 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 bebê, bebê Curtindo com você, baixando com você Sai, 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 bebê, bebê Curtindo com você, baixando com você Sai, 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 bebê, bebê Curtindo com você, baixando com você Vambora, bora Mais uma vez falando de amor, ginaldo e companhia É pra dançar, ginaldo e companhia Chegando na balada, ela sorriu, olhou pra mim Será que se enganou, me confundiu com seu amor? Não venha me dizer que é amor, que é amor Eu não sou o cara que você sonhou, vai ver Procure nas manchetes, nos jornais você vai ver O cara do seu sonho é da internet ou da TV Procure nas manchetes, nos jornais você vai ver O cara do seu sonho é da internet ou da TV Fé, ginaldo e companhia, gravando sucesso ao vivo Simbora! E o telefone do sucesso é 11, 9, 8, 4, 4, 9, 5, 8, 9, 7 Procure nas manchetes, nos jornais você vai ver O cara do seu sonho é da internet ou da TV Procure nas manchetes, nos jornais você vai ver O cara do seu sonho é da internet ou da TV É, ginaldo e companhia 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 Carro por cada um tá lotado de mulher Só não vai quem quer, só não vai quem quer O Esqui Rejibu pra nós beber Vem vai ver, vem vai ver O Esqui Rejibu pra nós beber Vem vai ver, vem vai ver Eu vou beber, eu vou beber Pra dançar com você Eu vou beber, eu vou beber Pra dançar com você Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Eu sou moleque doido, tô doidinho pra você Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Eu sou moleque doido, tô doidinho pra você Se é sucesso, se não tem companhia Simbora, bora, bora, vem Carro por cada um tá lotado de mulher Só não vai quem quer, só não vai quem quer Carro por cada um tá lotado de mulher Só não vai quem quer, só não vai quem quer O Esqui Rejibu pra nós beber Vem vai ver, vem vai ver O Esqui Rejibu pra nós beber Vem vai ver, vem vai ver Eu vou beber, eu vou beber Pra dançar com você Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Eu sou moleque doido, tô doidinho pra você Se é sucesso, se não tem companhia Oh, é loucação, bota mais um Tu tá gostando da sacana Bota que as gostas, simbora É sinal de copo É um sucesso, pra dançar e curtir Grava no rio, simbora, bota Tchim, tchim, tchim Oh, me chegou pra farra, se tem hora pra voltar Eu não quero me apegar, só quero só ficar Safoneiro puxa o pole Já só bota mais uma Bota, bota, bota que elas gostam Catu, catu, catu a panela Safoneiro puxa o pole Já só bota mais uma Catu, catu, catu a panela Safoneiro puxa o pole Já só bota mais uma Bota, bota, bota que elas gostam Catu, catu, catu a panela Catu, catu, catu a panela Safoneiro puxa o pole Já só bota mais uma Tu bobo está na sacanagem Se não eu tô em companhia pra dançar Pra dançar Hoje eu vou pra farraça e tem hora pra voltar Eu não quero me apegar, só quero só ficar Só roloiro, puxo, pole, garçom, bota mais uma Bota, bota, bota que elas gostam Catu, catu, catu a abanela Sabaneiro, puxo, pole, garçom, bota mais uma Sabaneiro, puxo, pole, garçom, bota mais uma E Sérgio Nelta em companhia Deixando aqui o meu abraço aos meus patrocinadores RT Informática, Impactos Bar, Rony Produções Catiquério Motopeças e meu amigo Rossi, Simbora Se é sucesso, o porró daqui é bom O zanfoneiro faz fompom Todo mundo animado Aqui ninguém fica parado Já passou da meia-noite Mulher rata arrostando É o paredão que ainda tocando Bota, bota o grave aí Agudo médio, sente aí Bota, bota o grave aí Agudo médio, sente aí Porra e Simbora Se é sucesso novo Rirra, balança e dança Simbora, simbora Essa porra Aumente o volume Aumente o volume Tiraí, tiraí, tiraí E companhia Da dança O forró daqui é bom O sanfoneiro faz fompom Todo mundo animado Aqui ninguém fica parado Já passou da meia-noite Mulher rata arrostando É o paredão que tá tocando Bota, bota o grave aí Agudo médio, sente aí Bota, bota o grave aí Agudo médio, sente aí Bota, bota o grave aí Agudo médio, sente aí Bota, bota o grave aí Agudo médio, sente aí Porra e Simbora É sucesso novo Tchau 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 Tchau